No primeiro momento, fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender. Uau! Me explica um pouco. Primeiro vamos falar dessa erva. Essa erva é a ganja, que é uma erva da Jamaica. E assim, essa comunidade rastafari é a mais radical de todas. O meu produtor, que foi o Jorginho, ele ficou três meses negociando para a gente poder entrar lá. Porque primeiro que eles não acham que eles são jamaicanos. Eles são descendentes direto de Selassie, que é o deus deles. E assim, eles cultuam o deus dessa religião, a ganja, que é essa erva, que aqui a gente podia dizer que era marihuana ou maconha. Eu acho que é isso. E o que acontece? As mulheres lá não podem ser vistas durante vários dias do mês. Elas só podem ser tocadas durante o período fértil delas. É tudo muito rigoroso. Então, para a gente entrar lá, tinha que cumprir todo o ritual. Orar, se ajoelhar no chão, conhecer toda a comunidade. E depois da despedida, você tinha que provar, você tinha que fumar esse cachimbo. Fazia parte. Fazia parte da negociação da visita. E eu estava muito receosa, eu estava com muito medo, porque eu não sabia que era aquilo. Quando eu ouvi, porque uma coisa é você, eu já ouvi falar em maconha, em erva. Outra coisa é você ver um negócio, uma cabaça de coco desse tamanho, cheio de uma erva, que eu não sei se eles misturam com mate. Eu não sei o que eles fazem. Eu só sei que... Qual foi a sensação que você ficou fora de si? Ô Ana, eu saí de mim. E assim, eu só voltei a mim, eu acho que umas 10 horas depois. Foi. Eu fiquei completa. Eu não era eu mais Glória Maria. Eu era uma pessoa que eu não sabia. E eles fazem isso como um ritual normal, né? Toda hora e todo dia. Meu Deus, então eles ficam fora de si. E o mais engraçado é que assim, o chefe lá da comunidade, quando ele deu a primeira tragada, ele tossiu, porque é uma coisa muito forte. E aí, quando ele me deu, eu falei, cara, eu vou cair desmaiada aqui. Mas eu não sei, eu tô dizendo, eu incorporei uma outra pessoa, que aí eu fumei. Você ficou diferente. Eles me consideraram uma divindade, porque eu fumei, eu não engasguei. E assim, eles viram que eu saí de mim. E quando acabou, eles disseram, você é uma rastafari. Eu disse, não, eu sou católica, eu sou da religião católica, com preceitos de budistas e da cabala. Ele disse, não, você em outras vidas, você foi uma rastafari, por isso que você reagiu assim. Eu disse, não, eu sou católica.